Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Elden Galera, tem gente perguntando quando eu vou entrar na DLC E assim, eu tô fazendo uma RAM Uma RUM, né? Com uma chama aí Pra poder jogar o game do início Porque você não entra direto pra DLC Você não joga já a DLC, entendeu? Até o final dela, entendeu? Então a gente vai aí do início do game Até o final da DLC Por isso que eu tô fazendo aí Uma RAM praticamente completa Que rapada Rapada Esse bicho é forte, velho Porque o dano na minha espada tá alto Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o sangue que ele tirou meu ainda mesmo. Está tirando sangue forte. Tchau. E aí 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 Derrota! Nem vi se eu matei o bichinho! Eita! Deu ruim! O que é que tem aqui? Um dragão, velho! Enfrenta esse bicho agora a nada! Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Por ali eu já vou para o boss Mas acho que tem aqui Tem uma parada Tem uma parada Eu nunca lembro o que é que ativa isso aqui Eu acho que eu achei o lugar que eu queria Espero que não tenha ninguém aqui para me incomodar É por aqui Achei Júnior Essa pintura galera Vai dar aqui Ela vai estar por aqui Eu vou voltar aqui Porque eu vou pegar o item dela Porque ele vai ajudar a gente na build Aqui o cara pode passar Eu nunca vi esses bichos vindo em cima de mim Eu não sei se eu fiz Não estou lembrado se eu conversei com ela até o final Aqui vai vir um boss Eu não sei se eu Aí eu vacilei Eu fui pular Não era para ter pulado Não era para ter dado uma esquiva para cima Eu não sei se eu Eu não sei se eu fiz Não, minha runa Eu não sei se eu fiz Eu tenho 50 mil de runa Nem que ninguém não é ruim, não é fogo, a gente vai rogando mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Meio mal Água no eterno e dano Opa, quase que eu caio, que estranho, não tem um cara, era pra ter um cara ali, pô, acho que eu tô no lugar errado, velho O lugar é mais ou menos esse aqui, ó Não tá ali em cima não, velho Esses três aqui Ué, ai que senhor Um desses três moinho Não 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 É na entrada, com a árvore bem presente ali, ó. Essa aqui mesmo. Ó bicho, a visão é essa aqui mesmo, velho. Ele pega a entrada. 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 É um caixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Test your might.